Ela saiu de casa De mim sai amarela Por onde andará agora A minha cinderela Estou procurando a minha cinderela Cinderela do meu coração Será que já levaram minha gata do salão? Será que já levaram minha gata do salão? Ela saiu de casa De mim sai amarela Por onde andará agora A minha cinderela Ela saiu de casa De mim sai amarela Por onde andará agora A minha cinderela Estou procurando a minha cinderela Cinderela do meu coração Será que já levaram minha gata do salão? Será que já levaram minha gata do salão? Ela saiu de casa Ela saiu de casa De mim sai amarela Por onde andará agora A minha cinderela A minha cinderela Ela saiu de casa De mim sai amarela Por onde andará agora Por onde andará agora A minha cinderela Estou procurando a minha cinderela Cinderela do meu coração Será que já levaram minha gata do salão? Será que já levaram minha gata do salão? Ela saiu de casa De mim sai amarela Por onde andará